Oi, vovó! Oi, vovô! Meu nome é Sofia, esse aqui é meu irmão Eric, essa aqui é minha irmã Aileen, meu pai Christian, minha mãe logo ama e essa é minha tia, tia Dai. E a gente? Então eu já beijando com vocês. Aham, muito bem, tchau. Beijo! Chegamos na propriedade do Fabinho agora, na propriedade do Camelo. Música Beleza? Tudo bom? Eles queriam fazer a subida da pedra do Camelo, né? Ah, tá. Falei, mas tá chovendo demais, não tem jeito não. É verdade, com chuva igual tá, é complicado, entendeu? Porque, o que que acontece? A base da pedra embaixo, ela tem umas moitas de mato. E aí? E aí, por ter chovido, esse mato fica, segura, retém uma água, entendeu? E depois ele fica meio que descendo essa água. Fica perigoso, né? A base onde a gente atravessa. Então teria que pegar pelo menos um dia ou dois dias de sol pra poder conseguir subir lá. Mas eu falei com ele, falei, bom, nem que deixe você subir, mas pelo menos conhecer o Fabinho. Vocês vão conhecer. Sim, vai. Aí o meu Claudio passou, eu perguntei se você tava aqui. Tá, é tudo meio bagunçado que eu tô mexendo, rapaz. Tô futucando um negócio aqui, vai pra ali. E essa semana, rapaz, nós pegamos um temporal de chuva aqui que eu vou te falar. Sim, a gente pegou isso. Mas tava precisado de chuva, né? Sim, sim. Motorhome ainda não, mas que vem, tipo, adapta uma Kombi pra poder tá com essas coisas. Ah, sim, sim. Carro menor, né? Isso, outro coloca a barraca em cima do seu carro, entendeu? Então esse pessoal já atende já. Tá, e em relação a valores, o que que é cobrado, por exemplo, do camping ou já é junto um pacote do camping subida? Como que é? O que que acontece? Depende de cada um. Tem gente que quer vir pra cá, quer ficar só acampado. Aham. E não quer fazer as coisas lá embaixo, porque lá embaixo tem geladeira, tem fogão. Ah, ah. Eu quero só ficar acampado. Isso. Aí eu vou cobrar, tipo, cobro vinte e cinco reais por pessoa. Por pessoa. Aham. É, você quer vir, quer ficar acampada, quer tomar café da manhã, minha mãe faz o café da manhã. Ah, ah. Aí eu cobro trinta e cinco reais por pessoa, com café da manhã, entendeu? Com café da manhã. Com café da manhã. Caralha de camping. Se você vem, tá em panca, você vem pra cá, quer me contratar, me trabalhar, vai bem. Eu tô em panca, tô no hotel, eu tô... Vou ficar passando o dia só em panca, tô indo embora amanhã. É, eu quero que você me guie meu dia. Eu vou cobrar os meus cem reais o valor do meu dia, entendeu? Aham. Pra me guiar você o dia todo. Ah, eu quero ir tal lugar, tal lugar, entendeu? Vou ficar o dia todo à sua disposição. Ah, tá. Isso independente do número de pessoas? Ou seria cem reais por pessoa? Não, aí esse valor, não, seria tipo, vamos supor, vocês estão em... Em dois. Em dois. Em dois. Vocês vão me pagar cem reais pra eu poder logo coisar vocês. Se vir um grupo que ficar acampado aqui. Aham. Aí eu vou combinar com um grupo, entendeu? Dependendo da caminhada que for, que for uma caminhada mais tranquila, eu nem cobro valor nenhum. Então, no caso, a gente tá com o motorrão lá, a gente quer vir e fazer a subida, por exemplo, da pedra do camelo. Aí seria esse valor? Não, aí tipo, se vocês estiverem aqui, entendeu? Aham. Ah, vamos pagar diário, vamos ficar aqui. Aí tipo, eu cobro um valor, tipo, uma taxa, vamos supor, de trinta reais, quarenta reais, só pra poder pagar meu trabalho mesmo. Sim. De eu ter que parar minhas coisas aqui pra levar vocês lá. Aham. Essa subida da pedra dura mais ou menos assim? Sim. Em torno de quanto? Isso daí depende muito de cada pessoa, entendeu? Daria assim, mais ou menos. Em torno de, se for duas pessoas, ou até umas cinco pessoas, em torno de umas quatro horas pra ir e voltar, entendeu? O grupo maior, o que que acontece? Demora mais, que você mesmo sabe, o lugar mais difícil. Tem algum, tem algum mais pesadinho de medo, demora mais. É, e acaba a pessoa parando, descampo, atrasando um pouquinho mais. Mas você pega um grupo de, tipo, até umas cinco pessoas, em torno de quatro horas pra ir e voltar. A mãe vereadora, ela fez, assim, a soldada, conseguiu com o governo. Ela solta até aqui no final, aqui, na propriedade dela, entendeu? Sim. Conferência, né? E, e quanto que não ajuda esse povo que mora aqui, né? Não ajuda. Nem mora aí. Aqui no Corrego Paranazinho. Uma área rural da cidade de Pancas. Corrego Paranazinho. Chegamos aqui na casa do tio Jorge. Peço que pague. Que festa de Deus. 100% Bom dia. Muito bem, meu irmão. Sou o tio Jorge. Que bom que você veio. Tudo bom? Você já pensou em tomar uma caipirinha filé do Brasil? Uma das melhores do mercado? Ô Jorge, deixa eu te falar aqui. 100%. Fala. Eles estão dentro de um ônibus, no Moda Home. Que legal! Eles estão no Brasil todinho. Já conheceram o sul do Brasil. Sim. Passaram por Pancas. Vem lá no ponto na rampa. Agora já veio lá no Fabinho Edge. Sim. Agora eu falei. Agora pode levar você lá no tio Jorge. Na caipirinha filé do Brasil. Veio o melhor lugar do mundo, desenheiro. Pronto, né? Senta aqui, fica bem. Aqui. Ou, senta aqui. Não, fica melhor pra sentar. Senta aqui. A gente tá bem gostoso. Aí a gente chega aqui no meio do mato, né? Lise, no meio do mato. Na roça. Na roça aqui, Espírito Santo. E o Zap Zap funciona. Internet gratuita. Cantinho da tilápia. E caipirinha filé do Brasil. Vamos tomar um gole aqui, o dia sábado. Filé do Brasil, ó. Vamos tomar uma beiçada já já. Exclusividade... Do tio Jorge. Tio Jorge. Vamos fazer o teste aqui, drive já. Olha que delícia, amigo, velho. Uma das melhores caipirinhas do mercado, tá? Se tiver alguém que faz pelo menos parecido, passa a receita pra mim que a gente muda na hora aqui. Vê se ficou legal. Vê se ficou legal. Vê se ficou legal. Vê se ficou legal. Ae, essa filmagem fica top aí. Vai lá minha cobaia, ó. Olha o sabor da caipirinha. Olha... Eu não vou tomar mais porque eu vou deixar pra vocês, mas... provar. Mas depois sempre volta e caneta, ó. Gostei da ideia. Olha aí, Jorge, ó. Vê se ficou legal. Vamo lá, galera, ó. Vamo lá, galera, ó. Bala. Até o barulhinho da... Seu abelhinho aposou aí agora. Ah, não. Delícia. Rapaz, tem que provar mais também. Não, tem que provar se ficou legal, né? É, tem que provar. Tem que provar, tem que provar. Porque não deu pra provar. Vamo provar de novo. Vamo provar de novo. Vamo provar de novo. Vamo provar de novo. Isso aqui é um problema. É um problema. Você não consegue tomar uma só. O cara toma tudo. Toma tudo. Toma tudo, Brasil. Você toma um pouco... Beleza. Toma mais um pouco, beleza. Gosto de tomar muito, ó. Morre. Rapaz, morreu. Olha, nós temos de tudo um pouquinho. Nós temos filé de tilápia. Tilápia é moda da casa, que é imposta. Peixe imposta, tilápia. A gente tem carninha de porco na lata. Nos domingos tem galinha caipira com polenta, que é uma tradição do Pesca e Pagô. Tijona e Tilemoa. Essa. Olha, essa galinha caipira veio pra ficar. Agora o nosso peixe é diferencial. O coraçãozinho moela. E tem o coraçãozinho moela aqui do nosso amigo aqui, né? O Maxuelão. O Maxuelão. O Maxuelão que vem cá comer. Tô de oito e meio, tá aqui procurando o figuinho do frango com a moela. E quando não tem, a briga é grande. A caipira aqui é coi jovem bonitão aqui, velho já. E paz, menina. Toma suco de limão do Jorge. Tá na forma. Melhor do momento isso aqui, ó. Não dá pra trocar nunca na Coca-Cola, tá? Não, não, não. Vê se ficou legal. Isso. Vamos fazer também. Vamos fazer pra ele. Olha, pensa num super sabor. Olha. Bom. Bom. Delícia das delícias. Aprovado pelo especialista do ramo. Isso aqui entende de tudo. Já vi que entende. Ficar o dia inteirinho aqui, cai suco o dia inteirinho, tá? Então tem que parar. Porque senão tem muito tempo pra correr, né? Então tem que parar. Então no caminho, tim-tim. Tim-tim. Vamos tomar essa aqui porque olha. Agora tem o seu marrom brindado. Muito obrigado, Luiz Marcelo. O senhor tá trazendo nós só pra lugar chique, hein? Muito obrigado. Só pra lugar top. A gente tem o filé da Tila pra trabalhar. Tem a lingosta, a moda da casa, né? Aham. Olha os bonitos, tá vendo? Olha só o que o tio Jorge preparou aqui pra nós provar, ó. Tudo orgânico, tudo a propriedade aqui. Mandioquinha, bananinha, limãozinho, peixinho, tudo aqui. Nós estamos aqui em casa agora à noite, recebendo a Angélica, a menina que está nos visitando. E essa energia boa, ela afeta a gente também, da mesma forma que a energia ruim. E isso faz bem pra nós. Então é bom. Pra nós é bom. Até agora, ótimo. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não faz senão. Tudo junto. Não faz senão, senhor. Não, e aí ele põe você assim, se escondendo depois. É. Vai ficar bem bonitinho no vídeo. Gente, estou fazendo vídeos. Ei, como que o nome da igreja sua ali é presbiteriana? É presbiteriana do Brasil. Duplo azul, né? Eu nunca fui jogar com ele. E a Angélica, né? Oi, aham. É, viu? Tímida mais de gente boa. Apesar de tímida de gente boa. Fala, ô Pedro, estou aqui, eu mandando um beijo pra você, porque você não veio aqui me levar na carreta. Eu tô treinando pra ser caminhoneira, mas até agora, nada. Não, não. Não, não. A gente nunca fez de entrar com ele. Assim não. Mas, você sabe, você sabe que a gente, quando a gente começou a gravar... Foi um prazer. Um abraço. Boa viagem. Muito obrigado mesmo. Continua essa viagem de sucesso de vocês aí. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso em toda a viagem. Oh, muito obrigado. Obrigado por tudo. Agradece ao secretário lá, prefeito, todo mundo por nós. Agradece ao pessoal. Pelo carinho aí. É. Meu prefeito tá alé com vocês. Meu secretário tá alé com vocês. Beleza. A vinda de vocês aqui foi muito boa. Beleza, obrigado. Obrigado. A gente te agradece o carinho de todos. Obrigadão. Obrigada, hein. E agora, vamos nos organizar para seguir a viagem em direção a... Pra onde mesmo? Colatina. Oi, gente. Abraços pros nossos seguidores. Vamos lá. Carolina Pereira Borges. Roberto Melani, que tem o botão Homem. O Júnior Belarmino, lá de Caicó. Ó, Júnior, abração. Mandou o vídeo, já participou do nosso canal. Rony Ferrari. A Bruna Rodrigues. Fernando Machado. O Claudio Bertoldi, que tá montando um motorhome em Timbó, Santa Catarina. O Cleber Andrade. Valdir Barros. Otávio Carneiro, que é de Jundiaí, São Paulo. O Rob San, que na verdade é Roberto Sanches, né? Lá de Capão Bonito, São Paulo. E Vivendo e Aprendendo, que é um canal. No YouTube também. Abração, gente. Muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijo, beijo. Rio Pancas. Rumo a Colatina. Espírito Santo. Muito boa nosso estado em Pancas. A gente conheceu um tanto de lugares bonitos. Um tanto de pessoas que nos acolheram com muito carinho. Agradecer ao seu Maxwell, ao pessoal da prefeitura. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Valeu? De mais a conta. De mais a conta. Tomou até a pinguinha... Como que é? A caipirinha filé no Brasil. Vamos nós. E chuva? Então é isso. Chegamos em Colatina, já escurecendo. Bastante chuva. E agora estamos passando o rio aqui, que eu não consegui ver o nome na placa. Já em Colatina. Nós vamos procurar um posto de combustível para a gente poder ancorar. Com essa chuva não compensa ficar rodando. E se as pessoas que assistem o nosso canal mandam uma mensagenzinha para a gente? Tipo assim, eu assisto Jabuti. É, ia ser legal. Né? Ela põe no começo do filme, depois de bichinho. A gente seleciona... É verdade. Vai ficar massa. Vai ficar massa. Então, né? Aí as pessoas mandam a filmagenzinha da cara delas e falam assim, eu sou fã de tal, moro em tal lugar e acompanho o Jabuti. E estou inscrito no Jabuti. Pronto. Toca. Essa vai ser boa. Valeu? Beijo, beijo.